o alô, Niquelândia, o bem professe a mês, lojas, bom de gabo, você que for a sua, compra agora e comece a pagar no ano que vem, você não entendeu errado, compre agora, comece a pagar só em dois mil e vinte, a vista tem vinte por cento de desconto, calça jeans com elastano masculino ou feminina, a partir de trinta e nove e noventa, vista cada, camisetas masculinas gola O ou gola V, a partir de vinte e quatro e noventa, a vista, camisetas gola Polo três por noventa e nove e noventa, vem pagar barato de verdade, vem pras lotas, não te amo, apaixonada por você.